Tinha, como é que era antiamente no Natal? O menino de hoje nasceu 25 de Fevereiro E o Pai Natal é que te dá presente? Tá bem, mas eu e o meu xuxu ficando mais velhinho, não é? Que eu agora quando eras baba tinhas barba Tinha Tá bem, mas muita gente não tinha Aquilo, o Pai Natal é xuxu, mas velho, só que tem a barba grande Caso é pro Espanheira Ah, e nem se esqueçam Cago a mola em Petra Dura Se vai ao longe